E aí, rapaziada, começando aqui mais um minigame, olha só o tanto de carro, e já vamos começar o vídeo desse jeito. Nossa, nossa, calma, calma, é muito carro, ai, putz, caí, tranquilo, vamos na calma, vamos na calma, é muito carro tretando. Ah, velho, não, isso aqui é difícil, mano, que isso? Boa, legal, consegui passar, não! Calma, 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 eu fui, tô em primeiro? Cadê? Cadê? Eu tô em primeiro, irmão, que isso? Você é torno. Tá, ai, ai, controla, não, bate não, bate não, bate não, beleza, sem B, ó, tranquilo, ai, isso aqui é muito difícil, cara, que isso? Não, caí, ah, tá de sacanagem, tá, vamos lá, e se eu for correndo igual louco? Não, ficou. Que isso, cara, nossa, rapaziada, é muito difícil, vocês acham que é fácil, mas não é não, é difícil esse trem aqui. Ai, caraca, aqui é aberto, agora que eu vi, velho. Calma, 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 ah, explodiu o carro, velho, como assim? Caraca, eu já tava lá, velho. Putz. Ah, mano, que isso, cara. Tá. Não, não, por favor. Putz. Cara, que isso, velho, isso é muito difícil, cara. Ai. Cara, eu tô ficando bolado aqui, cara, calma aí. Olha os caras voando, irmão. Calma aí, calma aí. Ah, putz. Ó, agora eu vou, agora vai. Ó, os caras, mano, já deu voltas em mim. Não. Cara, velho. Ô, ô, ô. Ah. Opa. Legal. Nossa, que bate. Isso é bom. Eu não sabia disso. Não, não bate em mim. Nossa, passei. Putz. Agora eu tô de carrinho, velho. Acelera. Rapaz, isso aqui é ruim mesmo, hein? Ó. Mais desliza que não sei o que, doido. Tá, vamos lá. Putz, cara, batido doido. Tá, vamos lá. Acelera. Ai, passei. Que isso, cara? Passei. Nossa. Caraca, velho. Tá, vamos lá. Ah, de novo os caras... Doquei o cara lá em cima, velho. Beleza. Tá. Ô, 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 ô. Ô. Perfeito. Não bate. Não. Não. Passei. Boa. Tá achando o quê, meu camarada? Ah, isso aqui é rápido. Ó. Opa. Que isso, cara? Que isso? Que carro doido, velho. Capotou legal, hein? Putz, esse carro aqui, ele é muito leve, rápido e sei lá. Vou sair fora. Opa, legal. Calma. Não, cara. Eu tava lá já. Calma aí, calma aí. Ô. Legal. Tchau. Você que se lasca, você, rapaz. Não. Não, cara. Que isso, mano. Olha onde esse cara chegou, velho. Não. Droga. Não, mas agora vai, velho. Que isso, mano. Isso. Vai, acelera. Acelera. Boa. Isso. Nossa. Olha o peso desse carro, irmão. Olha o peso desse carro. Joguei o cara longe, cara. Não, acho que aqui não é um negócio que é pra você ir correr, né? Aqui é um negócio que você ir na calma, esse minigame aqui. Tá. Não morri, tá tranquilo. Ó, tranquilo. Passei. Nossa, conversível, pai. De primeira pessoa. O que vocês acham? É, acho que não vai ser, não vai ser fácil ir de primeira pessoa, hein? Porque o carro, ele voa, mano. Olha lá. Como que eu vou ver? Aqui, calma. 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 Nossa, nunca mais vou de primeira pessoa. Perdi a oportunidade. Ah, eu posso fazer isso aqui? Não posso. Ih, tem uma barreira ali invisível. Ah, os caras são inteligentes. Colocaram uma barreira invisível ali pra ninguém passar, tá ligado? Segura. Boa. E agora que eu me livre desse carro? Não, cara. Pra que bater, mano? Faz o seu que eu faço meu, doido. Nossa, agora esse aqui é zica, tá, irmão? Putz. Quero ver quem que vai bater em mim aqui agora, hein? Tchau. Quero saber, não. Toma o concorrente. Vou por aqui pra te pegar, hein? Ah, passei. Acaba menos de um minuto, rapaziada. E eu estou em sexto lugar. Que isso, que minimapa de maluco. Esse aqui é um meteu louco. Putz, se não batesse a porta do carro ali, até tinha uma chance, hein? Que isso, mano. É, vou terminar em sexto mesmo. Não tenho o que fazer. Mas legal é quando começa, né? Todos os carros um perto do outro. Deixa o cara voou ali, velho. Tá. Acabou. Uhul! Quase ainda passei, você viu? Nossa senhora, irmão. Que isso. Você é louco. Aguarde o próximo vídeo, rapaziada, que vai dar bom. Que isso. Que isso. Ação. Transcrição e Legendas Pedro Negri